A Bel Bechara e o Sandro Serpa adotaram Gael durante a pandemia e resolveram transformar esse processo em filme. Por que levar isso para as telas? A gente estava na pandemia, no meio da pandemia, naquele governo negacionista, ouvindo todo dia, a Bel tinha perdido o pai, a gente estava super para baixo e de repente a gente recebeu essa notícia que muda tudo, tipo, temos uma criança para adotar. A gente virou essa chave. A gente falou assim, não, conversando com os psicólogos, é muito importante ele conhecer a própria história, mandava a gente fazer albinhos e tal, a gente falou, não, vamos fazer um álbum, vamos fazer um filme para mostrar para ele qual é a história dele. A princípio era só para ele, mas a gente achou que estava ficando bonito e resolvemos transformar num filme e colocar para outras pessoas verem também. Estamos morrendo de medo, os amigos viram e estão gostando, estão se emocionando, mas agora a gente vai mostrar para todo mundo. O Bel, me fala da questão da exposição, em algum momento você titubeou, enfim, se expôs tanto assim? Totalmente. Totalmente. Em todos os momentos, porque na verdade, você vai ficar me imitando? Não, é uma exposição danada, mas a gente sempre teve esse acordo de que, a princípio, era para o Gael. Esse tema, quando ele é abordado, muitas vezes ele é abordado de uma maneira muito romantizada. E a gente falou assim, isso é tudo que a gente não vai fazer, a gente não quer romantizar a adoção. Mas a gente quer fazer um filme com esperança, porque é o que o Gael nos trouxe, foi a nossa opção de vida desde que o Gael chegou. Ele trouxe ternura, ele nos tirou daquela perplexidade, daquele desolamento e nos trouxe uma outra energia. E eu acho que isso está muito claro no filme. Ele tem essa energia de esperança mesmo. Gael, você já viu o filme? Você gosta de te ver lá na tela? Sim. Sim. O que você acha mais bonito? Cinema. Cinema? Como é que é o nome desse festival? É tudo verdade. É tudo verdade. E então, sente no meu colo.